O professor precisa se reinventar e de maneira muito rápida. Então, se você era aquele professor que entrava na sala de aula, dava a sua aula e ia embora, reflita que agora você não pode mais fazer isso, tá? Você tem que entrar aqui na sala de aula virtual, ver quem são os alunos que estão entrando, precisa interagir com eles, ver quem é aquele aluno que estava participando, que estava frequentando e agora não está mais, saber o porquê que ele não está frequentando. Então, temos que ter cuidado com as outras pessoas. Humanizar é uma das palavras mais agora importantes nesse momento. Se já era antes, agora então mais ainda, tá? Então, não pense só em você, pense também no seu aluno. Muitos aí se inspiraram nos youtubers, eu vejo aí que alguns professores que não tinham nem muita intimidade com a tecnologia, agora tem canais de YouTube e fazem vídeos e eu estou achando, assim, fantástico ver aí a desenvoltura desses professores que alguns estão se revelando aí, grandes palestrantes online e eu dou parabéns aí para esses que, de fato, estão se reinventando com a tecnologia. Até aqueles que eram muito resistentes à tecnologia, já começam aí dar seus primeiros passos, tá? Então, não é para que você, ah, vou morrer de amores por tecnologia, não. Mas é encarar e vê-la com outros olhos e ver as possibilidades, tá? Então, o que que isso tudo pode trazer de bom para a minha disciplina? Para que eu tenha maior interação com os meus alunos, para que eles gostem mais do meu conteúdo, para que o meu conteúdo possa, né, atravessar fronteiras. Então, tem lugares que eu já fui e tem lugares que eu nunca tinha adentrado e agora com a tecnologia eu consegui espaço, né? Então, ó, eu já dei palestras para a Federal de Ceará, para a Federal de Santa Maria, para a Federal de Uberlândia, para vários espaços, né, que talvez se não fossem esses vídeos, esses webinários que estão sendo aí divulgados, esse pessoal não tivesse acesso, não tivesse conhecimento sobre essas informações que eu estou difundindo, tá? Então, outra dica, colaborar e apoiar, né, para que o aluno não desista do seu curso, já falamos sobre isso, conhecer estratégias e adaptar seus conteúdos, além de promover debates e interações, é muito importante nesse momento, tá? Então, diversificação é a palavra de ordem, tá? Na hora de levar conteúdos educativos para os nossos alunos. Então, quando eu falo de diversificação, é, você tem a sua aula, mas tem um texto, mas tem um vídeo, tem um áudio, ou seja, tem vários recursos em que ele pode ver a informação de outras maneiras. Então, imagina que ele tem o equipamento, ele tem a internet, mas naquele dia da tua aula, a internet estava péssima, ele estava ouvindo você todo mastigado, ele não conseguiu compreender nada. Só que de tarde a internet já estava ótima, mas de tarde não era a hora da tua aula, e você, sei lá, não deixou a aula gravada. E agora, como que esse aluno vai recuperar o material? Então, ele tem o texto, ele tem um vídeo de outra pessoa, ou o vídeo da tua aula que foi gravada e ficou lá para ele, tem um podcast que ele pode ouvir e complementar. Então, há possibilidades de ampliação do conhecimento, tá? Então, já falei também sobre o WhatsApp, que ela é uma ferramenta importantíssima para você dizer a todo mundo qual o link da sala, dizer a todo mundo que você colocou a informação no ambiente, dizer a todo mundo ao mesmo tempo o que você quer. Então, agora, os grupos de WhatsApp, se você não gosta, tem a possibilidade de só você, que é o administrador, fazer comentários. Então, você bloqueia e fica um canal só para você em relação a eles. Mas, não é legal. Eu acho que é legal um caminho de duas vias, onde você fala e eles também perguntam, eles colocam, tá? Então, se você não quiser também ficar recebendo muitas mensagens, você pode delimitar também alguns horários. Olha, de manhã, entre tal e tal, o grupo vai estar aberto para discussão. Entre os horários tal e tal, o grupo vai estar novamente aberto. E aí, você cria um canal de bate-papo, de discussão com os alunos aí, tá? Então, promova espaços de interação, de reflexão e utilizar sempre ferramentas de interação. Humanizar, integrar e não permitir a exclusão, quer seja por uma dificuldade de aprendizagem ou quer seja por um problema pessoal do aluno. Não exclua, pelo contrário, inclua. Já o lema da nossa universidade quer crescer com inclusão, lembra? Então, garantir também que os materiais fiquem acessíveis para os demais alunos, que não podem acessar esse material em tempo real. Então, nós temos aí o nosso CIGA-A, que todos os alunos têm acesso e que lá você pode organizar todos os conteúdos da sua disciplina, tá? E esse novo normal, né, que é esse termo usado aí para essa nova realidade que estamos enfrentando, de atividades presenciais, com a distância, né, na e pós-pandemia, com as medidas de distanciamento, né, nós vamos retomar aí as atividades administrativas e as acadêmicas presenciais daqui a mais um tempo, se Deus quiser, tá? E aí é preciso fazer um levantamento das exigências necessárias para que isso ocorra, afim de minimizar impactos nesse cenário aí em que nós estamos vivendo, tá? E aí eu fiz um webinário recentemente, né, sobre a diferença entre o EAD e o remoto, mas mesmo com todas essas informações, né, esse webinário está disponível aí no site da DTE, mesmo com todas essas informações eu ainda vejo gente que ainda confunde esses dois conceitos, né, da EAD com o ensino remoto. E eu tenho visto pior, eu tenho visto planejamentos para esse semestre de disciplinas que estão lindos, mas é igualzinho, gente, o planejamento para uma disciplina de EAD, e não tem nada a ver, são coisas diferentes. Então, tem aulas e aulas e aulas e que não tem contato nenhum, são gravações que o professor já fez, que é para o aluno assistir, enviar tarefas no ambiente, eu digo, gente, cadê as aulas? Que dia que vai ter o encontro? Não tem, ele está organizando ali um monte de videoaulas que ele preparou e um monte de tarefas, e muitas tarefas para o aluno, para o aluno fazer live, para o aluno fazer vídeo, para o aluno fazer... É demais, gente, ele não vai fazer só a sua disciplina, pelo amor de Deus. Então, ele vai ter que ter momento da tua aula, claro que vai ter momento de tarefa, só que eu não posso sobrecarregar. Lembre-se, quanto tempo que o aluno vai gastar para fazer um vídeo educativo da tua disciplina? Se coloca no lugar dele, quanto tempo? Como é que eu posso passar um vídeo educativo, um podcast, mais uma bateria de exercícios? Tudo para entregar no dia seguinte? Só se ele não fizer mais nada, né? Só a tua disciplina e acabou. Então, não exagerar também é muito importante. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre essas diferenças, eu sugiro aí que assista aí o webinário que eu gravei. Se não quiser assistir o meu, pode buscar outros também na internet. E aí E aí E aí